Bom, meu nome é Fred, vocês me conhecem, votem em mim esse ano, não esqueçam, tanto para vereador, deputado, presidente principalmente, minha plataforma vai ser divulgada nessa apresentação aqui. Então tá, vamos lá, o Mandíbula se aposentou, agora é outra, não sei mais o nome dele, mas vai no slide. Vamos falar sobre a comédia digital, de como mudam as estações, mas ao mesmo tempo nada muda, como diria o nosso querido economista Renato Russo. Então tá, quem sou eu, vocês conhecem já, como eu já disse, assistam os vídeos dos últimos dois anos, e sou usuário de Unix, é assim como eu me defino. Então isso, disso daí, desse fato simples deriva todo o resto. Bom, deixa eu lembrar antes de mais nada quais são os conceitos antigos do que é uma comédia e do que é uma tragédia. Como é que a gente chegou até aqui? Como a gente chegou nesse mundo de complexidade e aparente falta de solução para problemas simples e que se repetem? Bom, a gente vai analisar alguns padrões, a gente vai ver que certas coisas que a gente percebe, elas acontecem o tempo todo e de forma repetida. A gente vai ver que, no fundo, isso é o pretexto para uma tragédia. E o que é uma tragédia? A tragédia é aquele conceito onde você repete coisas, ou você tenta mudar o curso da história, mas ela sempre acaba naquele resultado. Não necessariamente um desastre, que vai resultar, mas geralmente é um desastre. Então você tenta fugir daquilo e é ali que mora a tragédia. Mas pode ser que no final haja uma comédia. E segundo o conceito da época do Dante, comédia é uma história onde tudo no final dá certo. É meio que ao contrário. Mas claro que daí há tribulações no meio. A gente vai começar essa história a partir dos anos 80, por questão de brevidade. Porque isso se repete para trás e para frente. Mesmo se a gente não tiver os dispositivos digitais, achar os computadores para nos auxiliar nas tarefas, alguns desses problemas são sociais, ou seja, são problemas de organização, tanto da sociedade quanto da civilização. E eles se repetem antes e depois do advento das máquinas. Então começamos nos ongincos anos 80. 1980 para quem é novo, para quem nasceu depois do Facebook. Então qual era a coqueluxa do momento? Esse era o jeito que a gente falava as coisas. Bom, se queria muita eficiência. Então a computação teria que ser feita com o mínimo de recursos possível e o resultado o mais rápido possível. Se dava uma certa prioridade para isso, por questão de falta de recursos. Mesmo assim, na época, os mini computadores, computadores do tamanho de uma geladeira, digamos assim, eles estavam dando lugar aos microcomputadores. Ou seja, computadores que você pudesse carregar. De preferência embaixo do braço. E tem em casa também. Tanto que existia aquele mote de que não confia em um computador que você não possa carregar você mesmo. Então era essa questão de contracultura que já estava começando a aparecer no início dos anos 80. Nós temos aí o conceito do pior é melhor. O conceito do pior é melhor se refere à cultura do Unix. No final das contas. É um conceito que foi meio que rememorado, inventado por Simpson Garfinkel, que ele é um cara meio anti-Unix. Tem, inclusive, o Unix Haters Handbook, que ele faz referências jocosas ao quanto o culto ao tosco, ou seja, o pior, na opinião dele, sempre ganha. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, tem a ver com a necessidade pessoal que todo mundo tem de buscar uma unificação para as coisas. Uma linha mestra de simplicidade. Então aí nós tínhamos, para resolver esse tipo de problema, programação estruturada. Nessa época, era o auge das técnicas. No início dos anos 80, principalmente, começou a se ter a noção de que, bom, se eu tenho ela em estruturas, a estrutura pode ser visual. Então, tinha uma série de soluções para criar programas orientados a fluxogramas. Não preciso dizer que isso não foi para lugar nenhum, porque não escala, não dá certo. Na realidade, se você tem um fluxograma muito complexo, o problema não é o computador e não é a ferramenta, não é o programador. Para resolver esse problema da estrutura e para tornar essa questão da estrutura mais perto da realidade, ou refletindo coisas do mundo real, aspectos do mundo real, então foi inventada a orientação a objetos. Nessa época, também tinha a necessidade de simplificar o processamento, porque para produzir os chips, para produzir os circuitos integrados, você tinha descrições muito complexas, muito perto até de discursos humanos, de fala humana, escrita, para descrever operações. E isso tornava a fabricação desses componentes muito cara, muito complexa. Então, a ideia é que eles fossem reduzir as operações do computador a operações muito básicas, muito simples, o mais perto possível de elementos irredutíveis, da lógica, e reusar isso várias vezes dentro de um tempo que você faria um cálculo um pouco mais complexo. Então, aí existe a noção do risco, a vontade, pelo menos, de ter uma máquina como o risco. Também existia a necessidade de ter um assembly portável, ou seja, uma linguagem perto do hardware, que ela fosse portável, porque, afinal de contas, os conceitos se traduziam entre as máquinas. Então, no caso, acabou sendo o C, a linguagem C. Isso já era uma tradução que vinha desde os anos 70, e a tradução pregressa ao C também indicava, por exemplo, Fortran, ou linguagens parecidas. E o hardware também começou a ficar acessível e barato, já que você tinha arquiteturas mais simples, e de fabricação em massa, e os componentes também agora eram basicamente todos usando microprocessadores, processadores digitais, e de fabricação muito simples, comparado com o que era antes. Então, o baratear se tornou inevitável. Então, qual é a moral da história? Bom, o hardware é importante, porém ele é finito. Então, você trabalhar perto do hardware faz com que você tenha uma necessidade por eficiência, mas ele também é finito. no início sempre tem a ilusão de que o hardware é infinito, mas aí você vai programando, adicionando camadas, adicionando complexidade, daí você chega rapidamente nos limites que o hardware impõe. Então, a simplicidade acaba sempre ganhando como uma tendência, e tem também uma tendência de se confundir complexidade com simplicidade, de esconder complexidade com simplicidade. Ou seja, você construir camadas, você construir abstrações para esconder as partes que você tem que enfrentar do problema, e ao invés de reduzir o problema, você simplesmente quebra esse problema em partes menores e esconde as partes que não ficam boas. e daí, de repente, você não entende mais nada do que está acontecendo e não entende também porque o hardware não acompanha. Worst is better, é uma variante da simplicidade que ganha sempre, mas daí sempre tendendo a solução mais inadequada. Como o hardware barateia, também dá a impressão que se pode ter mais hardware, que é o que acaba acontecendo depois de um ciclo. Então tá, nos anos 90, já faz 30 anos que teve os anos 90, se você está se sentindo velho, você é velho, só dando essa dica aí. Então, qual era o bus da época? Bom, eficiência, né? Sempre buscando mais eficiência, tanto de hardware, mas agora também tentando buscar eficiência em termos de produtividade. os micros, eles começam a dar lugar aos servidores departamentais, que são micros, são microcomputadores com mais memória, mais armazenamento, melhor equipamento de rede, mas continuam sendo micros. A orientação a objetos, ele já está a todo vapor, as pessoas abraçam essa tendência, como se fosse a tendência final da programação, e passam daí a também tentar modelar o mundo, a imagem do mundo nos programas. Aí você tem módulos, aí você tem gente que pensa em aplicação, programação visual, usando componentes, nós temos aí a grande onda do desenvolvimento rápido de aplicações, né? Sendo que ele é rápido para você construir um protótipo visual, mas com mesmo a lentidão para construir uma aplicação conforme as técnicas anteriores. Se o RISC não ficou popular, não tem problema, o pessoal tenta de novo, tenta com outros fornecedores, tenta com outros projetos, a necessidade para uma coisa mais simples, para mascarar a complexidade, ela continua existindo, então mais tentativas são feitas, né? Nós temos daí meio que uma tentativa de desistência, de criação de aplicativos, que foi a web, então a gente se dá conta que você pode ter aplicações feitas do lado do servidor, muito simples, muito toscas, muito simplórias, né? Porém, algumas delas muito eficientes e bastante transformadoras, porque, afinal de contas, você não tem o custo de instalação, a aplicação está sempre disponível, basta ter internet, que no início era uma coisa razoavelmente rara, mas no final da década todo mundo já tinha, e até de forma móvel, né? E como isso foi feito meio que aos trancos e barrancos, e com muita especulação financeira por trás, não se priorizou o melhor jeito de fazer as coisas, daí a gente tem a versão dos anos 90 do Worst is Better através da tecnologia web, né? A hardware também fica cada vez mais barato, isso é meio que uma constante, dada a produção em massa. Bom, qual é a moral da história? O hardware é importante e finito, simplicidade ela ganha sempre, de novo, se confunde esconder complexidade com simplicidade, simplicidade é outra coisa, simplicidade é eliminar complexidade, é eliminar o problema, é repensar o problema, talvez até quebrar o problema em partes diferentes, mas aí você tem vários problemas ao invés de um só, né? E o Worst is Better de volta, como o hardware barateia dá a impressão que sempre pode ter mais hardware, que não é verdade, nunca, é só uma impressão, nunca é verdade 100% do tempo. bom, nós temos aí a virada para os anos 2000, né? Aquela fatídica época que no último dia de 1989 você devia desligar o computador para não dar problemas com os sistemas, né? Mas tudo bem, a gente sobreviveu, não deu guerra, não deu fome, não deu nada, deu tudo certo, a gente mal esperava que aconteçam outras coisas 20 e poucos anos depois. foi bem interessante como meio que o paradigma para algumas coisas, o paradigma da repetição começou a mudar, mas mesmo assim as tendências voltam de outra forma, mascaradas de outra forma. Qual é as trends da época? Bom, aí a gente entra na questão da eficiência energética, né? A gente está entrando no início do fim da lei de Moore. se vocês se lembram bem, o pulo da velocidade de processamento em um único processador meio que deu uma estacionada ali no meio da metade da década, digamos assim. As tecnologias internas dos processadores continuam muito parecidas, se adiciona mais pipelines, que causa todos os problemas que a gente tem hoje, desses heartbleeds, esses tipos de ataques de paralisação, né? Lembrando bem. Nós temos mais cache de instruções, temos mais cache imediato de memória, mas internamente a construção das coisas continua a mesma. Vocês começam a notar e já devem ter notado de que a tecnologia ela é muito mais hoje em dia variações no mesmo tema e aumento de capacidade de coisas que já existem, né? Então, antes os micros eram de mesa, né? E agora eles são mais portáteis, né? A orientação a objetos ela entra em níveis astronômicos nunca Dante, nunca Dante navegados ou tentados, né? Coisas absurdas começam a acontecer, certo? A gente entra numa época de astronáutica de arquitetura, né? Existe uma compulsão ferrenha de reescrever a roda à beira do patológico, eu diria, né? Se tenta reescrever os sistemas operacionais, bibliotecas, toda sorte de software base é reescrito em linguagens orientadas de objetos, principalmente aquela que é para ser aquela que você escreve em uma vez e você roda em qualquer outro lugar, que é a ideia que é para ser portável, né? E o risque, ele deu meio que uma sumida, né? Mas a arquitetura dos processadores se aproximou cada vez mais do risque, então você tem um wrapper, ou seja, um pacote ao redor do, um core risque, digamos assim, expondo funções SISC para as pessoas usarem basicamente uma coisa assim que existe a partir de então. A hardware fica cada vez mais barato. Também no Brasil me lembro bem que teve um boom de eletrônicos através de políticas fiscais um pouco irresponsáveis, mas todo mundo tinha seu laptop, seu netbook, seu celular, aquele de tecladinho mesmo, né? Nem estou pensando muito no smartphone, mas no final dessa década já tinha os primeiros smartphones, né? Então não só as coisas ficaram mais disponíveis, como elas ficaram também bastante portáteis. Então qual é a moral da história? Bom, hardware é importante, também ele é finito, a simplicidade ganha sempre, as pessoas entram na mobilidade porque tornam a vida delas mais simples, muitas das pessoas que hoje navegaram muito bem durante essa pandemia, elas já começaram a trabalhar de forma remota já nessa época, já começaram a levar a estação dela de trabalho para tudo quanto é lugar, isso meio que virou um hábito e meio que pavimentou o caminho para as mudanças que a gente tem hoje. Própria videoconferência ou até mesmo conferência via sobe a som usando o computador, não necessariamente telefone, mas usando o computador, se tornaram populares foi nessa época, então a coisa vem meio que de longe. Se a gente considerar aqueles equipamentos departamentais, a coisa vem de bem lá atrás, toda essa tecnologia que a gente está usando hoje, o que a gente tem só são versões mais populares, mais baratas, mais fáceis de construir, às vezes mais simples, mas geralmente com bastante complexidade por trás, a maior parte das coisas em software, então essa seria a diferença. Aí nós temos também o Worst is Better no formato de uma espécie de monocultura de hardware, então desde os servidores até os laptops, todos usam as mesmas tecnologias, até os Macs entram numa fase de monocultura que ela dura 15 anos basicamente, todo mundo usando o mesmo processador, falando a mesma língua e mesmo assim o software continua piorando, continua custando cada vez mais caro para construir, cada vez mais complexo e com falhas que seriam inaceitáveis nos anos 90, de certa forma. Mesmo assim o hardware barateia e ter essa impressão de que você pode ter mais hardware sempre. Vamos lá nos anos 2010. Bom, o que tinha mais followers ou hype? Nós estamos na época das redes sociais, não é mesmo? Então a Lady Moore morreu. Então, a vida longa é o paralelismo, a tendência de paralelismo. Não tem computador que não tem pelo menos dois processadores ou mais do que um core. Mesmo em celular, não é raro você ter celulares com seis, oito cores. Nós temos então coleções de computadores que são alugadas por tempo curto ou efêmero, chamada cloud. temos aí as linguagens de script que ajudaram a movimentar a parte da web, mas agora elas são consideradas sérias o suficiente para escrever aplicações normais. Não que as pessoas pararem de usar script para criar aplicações, é só uma coisa que sempre teve aí, mas as pessoas viram óbvio de que era possível e se utilizaram disso. A orientação de objetos se revelou um falso deus, porque o problema não era tornar uma simulação do mundo no computador e isso não ia resolver o problema da complexidade. Porém, tendo mais scripts você tem menos simplicidade, porque daí você tem que gerenciar escopo, você começa a ter os mesmos problemas, e ao invés de diminuir a demanda ou tornar o problema mais simples, você ter diversos através de infinitos módulos e componentes e plugins, a coisa vai se escondendo lá debaixo do tapete. Então, começa a ter também uma compulsão para escrever wrappers, para escrever software que utiliza outro software, então a gente chega num momento em que as pessoas não escrevem mais software de forma direta, porque sempre tem uma biblioteca para fazer isso, necessariamente você não precisaria de toda a funcionalidade da biblioteca, você precisa só uma coisa dela, só uma função, só uma expressão, uma fórmula, uma coisa desse tipo, uma operação que seja, que só acontece lá, mas é proibido fazer isso, você tem que utilizar software que já está pronto, digamos assim, carregar todo o peso de todas as escolhas que a pessoa fez naquele software, então, no fundo, a modularização também está se revelando um falso deus. Tem o ressurgimento do ARM, Advanced Risk Machine, por isso que tem o R ali no meio, que é o Risk comercial original, né, também, hardware fica cada vez mais barato, nós temos hardware relativamente potente, paralelo, e que todas as pessoas têm em casa. E também você pode alugar esses recursos efêmeros das chamadas clouds ou hyperscalers, né, por um curto tempo, você pode ter esse poder computacional pra você, né, pelo menos até quando vem a conta, né. Então, qual é a moral da história? Ué, como assim? Essa é a mesma moral da história de antes. Isso não é por acaso. Então, fazem 40 anos já que os anos 80 aconteceram, certo? A coisa vai ficando cada vez mais repetitiva e mais preditiva, também o volume das coisas aumenta, né. Foco no volume das coisas aumentando e vai aumentando. Então, o que que nós temos de virar hoje em dia? Nós temos hyperscale, né, onde a gente tem mais micros, porém reutilizando, a gente tem, precisa de mais eficiência, não tem problema, a gente põe mais micros do problema. Os recursos eles parecem infinitos, como eu falei antes até o momento da conta, e daí você faz um scale down, né. aí você tem agora microserviços, você esconde problema em programas diferentes, que interagem entre si, e você chama isso de sistemas distribuídos, certo, sendo que o programa não precisaria ser distribuído, ele não precisaria estar em programas separados, via de regra, né, você também não precisaria ter uma bus para comunicar entre os programas, mas enfim, tem gente que precisa aí a situação é outra, né, sendo que muita gente também usa vários monolitos interligados e chama isso de microserviços também, né, mas aí é outra conversa. Nós temos hoje uma tendência a criar superinfraestrutura, superinfraestrutura, mesmo sem necessidade, o pessoal já começa no Kubernetes, ao invés de ter um programa que roda uma vez só e faz o que tem que fazer, e acaba, some, decomissionado, não, as coisas já começam já prevendo hyperscale, sem mesmo usuários, né, então, hoje também nós temos a coleta infinita de dados que, no final das contas, nunca vão ser processados devidamente, né, tem gente que processa, tem gente que não processa, é muito engraçado notar que existe telemetria para praticamente tudo e os produtos continuam piorando, não é uma tendência nova isso, isso é uma coisa que também acontecia no passado através de pesquisa de mercado e outras técnicas de tentar adivinhar o que as pessoas querem ao invés de simplesmente ouvir o que elas têm para dizer, né, bom, qual é a moral de toda essa história? Bom, eu já vi essa história antes, eu juro que eu já vi essa história antes, eu não posso estar ficando louco sozinho e não estamos. O que nós temos é um caso clássico de bolerismo digital, que é aquela música de treinamento que o Ravel ele escreveu, né, para treinar uma orquestra e deixar ela afinada, certo? E aquela música que ela começa com aquele mesmo tema, duas, três barras ali que vão se repetindo, depois tem a melodia, melodia razoavelmente curta, e ela vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, cada vez com mais instrumentos, cada vez com mais complexidade, mas sempre dentro da mesma cadência, sempre dentro do mesmo tempo, né, o tempo da música inclusive não muda, que é um negócio que deixa a pessoa um pouco meio zureta da cabeça, porque você espera que aquilo vai ter uma mudança significativa, mas não tem, só tem no fim uma grande queda, né, que é o fim da música, né, e o fim da música ele foi feito muito depois, né, que afinal de contas era uma música de treinamento, né. Bom, conclusões, né, chamamos isso de síntese dialética, resumo, ou lembre-se que você vai morrer. Então, em 1975, nós tínhamos esses processadores com essas capacidades, que já era uma coisa fantástica para a época, né, essas características, né, desse tipo aí, nesse caso aí, é o MOS 6502, né, era assim que se fazia um Fibonacci no Rassemble, compatível com essa arquitetura, certo? Hoje nós temos processadores como M2, onde nós temos uma escala gigantesca de coisas, a miniaturização de tudo aquilo na prática, porém, os programas, eles são relativamente parecidos, as coisas, elas não mudam arquiteturalmente falando, não existem novas maneiras de fazer computação, isso não é por acaso, essas coisas, elas não acontecem por acaso, o modelo, ele meio que dita como que as coisas têm que ser. nesse momento, você pode pausar, se você está vendo isso em gravação, né, e eu recomendo que você acesse essa página e escute essa apresentação, que foi gravada em 30 de outubro de 88, quando o Steve Jobs estava fora da Apple, e ele revelou o computador cúbico da Next para um público aqui de Boston, tinha um clube de computação que durou até uns anos atrás, em que o pessoal vinha e trazia novos modelos, novidades em termos de produtos, e esse, muita gente disse que esse foi o epicentro, digamos, o cume das realizações, em termos tanto de apresentação quanto de visão. Porém, em vários momentos dessa apresentação, ele diz que as ideias que foram postas nesse computador, elas são ideias que já existiam antes, que as foram tiradas do mainframe. Em vários momentos ele diz isso, essa ideia foi tirada daqui, essa ideia foi tirada de lá, a gente fez uma pesquisa com o pessoal das faculdades, no caso, as faculdades locais daqui, ou as outras da Ivy League, ou uma que outra da Inglaterra, e as pessoas tinham as mesmas reclamações, porque elas tinham as mesmas necessidades, ou necessidades parecidas o suficiente para fazer um pacote, né, de coisas para o mundo acadêmico. Então, assim foi feito, e hoje, você que está usando, por exemplo, o Mac, ou algum sistema parecido, suficiente, você está usando coisas que foram pensadas lá naquela época, que copiaram dos mainframes. Portanto, é a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa. bom, vamos fazer uma digressão aqui. O que é a tecnologia, então? Um fractal de coisas, né? Um fractal de técnicas imemoriais, né, são coisas que, são tendências ou ideias que a gente carrega ao longo de milênios, né? É, de certa forma, uma arte, é, de certa forma, o que representa aquilo que se faz melhor dentro do conceito do pensamento, né? Porém, para você ter uma execução que respeite aquilo que foi feito anteriormente, você precisa ter um ritmo, né? Então, você tem repetições e variações desse mesmo tema, os chamados light motives, né? Então, muito pouca coisa é realmente inovadora ou criada do zero ou, como o pessoal gosta de falar, disruptiva, né? Todas essas coisas, todas essas ideias aconteceram antes, elas tiveram início, meio e fim, elas deixaram de ser adotadas por alguma razão e elas vão ser readotadas também por alguma razão. Me causa espanto que as pessoas não olhem para o passado para ver se certas tendências, certas ideias já foram feitas e as pessoas reescrevem elas talvez pensando que tenho reescrito do zero, talvez, mas repetindo os mesmos erros e incorrendo nas mesmas as mesmas falhas, né? No mesmo destino. E também me causa espanto e um pouco de tristeza de que esses problemas se repetindo as pessoas não percebam que a tecnologia não resolve certos problemas. Certa classe de problemas ela só se torna mais ridícula e aparente. O rei está sem roupa, né? Mas o pessoal não tem coragem de dizer que o problema é o problema. Então existe essa tergiversação para tentar resolver um problema com mais tecnologia. Bom, o que fazer então, né? Bom, já existe software demais no mundo fazendo a mesma coisa. Pesquisem por qualquer biblioteca de qualquer linguagem dessas mainstream e vejam se não existem variações e variações e variações desta mesma biblioteca. Se perguntem por que nos anos 90 as linguagens elas vinham com alguma biblioteca padrão e hoje elas não vêm com a biblioteca padrão. Grande o suficiente pelo menos. Por que que essas coisas acontecem? Por que que hoje você corre o risco de perder software em produção porque alguém troca a licença de um componente em que todos os componentes dependem dele e é um componente que você não precisa ser não precisaria usar de forma como um componente você poderia ter só aquela função como uma vez aconteceu de alguém que tinha acho que divisão inteira ou alguma coisa desse tipo assim JavaScript e quebrou todo o ecossistema por alguns dias né? Ou sei lá trocando componentes de criptografia numa linguagem escrevendo esses componentes em outra linguagem a qual a maioria do ecossistema não tem um compilador pra ela né? Então é a hora a gente chegou numa hora de racionalizar e refletir antes de fazer se a gente quiser mudar esse curso de ação né? A gente tem que praticar um pouco mais do escoasticismo digital né? A gente tem que pesquisar o que foi feito antes ou seja arte já existente né? E copiar as técnicas que deram certo e perceber quais técnicas podem ser copiadas também né? Nem toda técnica merece ser copiada né? Também temos que praticar o monasticismo digital ou seja parar de se encantar com todo tipo de novidade e parar de usar coisas hiper complexas se a gente absolutamente não tem a necessidade de fazer isso isso não se aplica para quem trabalha em infraestrutura porque esse pessoal tem que conhecer todas essas coisas né? Eu chamo isso de fazer menos com menos hoje muitos tem principalmente por causa de crise econômica e tal o pessoal tem muito essa questão assim vamos fazer mais com menos não eu já acho que tem que fazer menos com menos não faz mais sentido eu acho que tem mais futuro fazer esse tipo de coisa tem que diminuir a carga cognitiva também certo? os sistemas eles não deveriam ser tão bonitos e viciantes de usar eles tem que ser práticos e objetivos toda tarefa que você faz com o computador ele tem que eliminar o computador da jogada quanto antes certo? vocês podem ter notado que a tendência de usar os chamados wearables meio que está morrendo por quê? porque não gera dinheiro para quem faz as plataformas certo? o que faz dinheiro o que gera dinheiro é você ficar grudado no seu celular o dia inteiro isso gera dinheiro para eles para os produtores lá e sempre os mesmos isso assista a apresentação sobre procrastinação que tem muito mais sobre isso a necessidade de simplicidade objetividade ela é o subterço de toda mudança tecnológica não quer dizer que você precisa de uma estruturação melhor não quer dizer que você precisa que tudo seja completamente elegante não quer dizer que as coisas tem que ser toscas ou mal completadas não significa também que as coisas tem que deixar de ter features não ela tem que ser pensada de forma a todo sistema ser navegável pelo usuário e essa arte ela meio que foi perdida ou você tem coisas muito simplórias e insuficientes certo? que seria mais a escola Google do pensamento ou você tem coisas super mega complexas né? e com milhares de opções e que nenhuma delas funciona muito bem que não vou dizer outros vendores mas tem para esses tem várias né? estrutura não é simplicidade certo? simplicidade é simplicidade bom quando eu falo que o software já existe o que eu quero dizer é o seguinte as linguagens já existem não precisamos criar novas linguagens as linguagens elas já existem elas podem ser melhoradas devem ser melhoradas módulos de plugins e componentes todos eles já existem eles tem que ser reduzidos e repensados simplificados o reuso também vai ser vai se mostrando aos poucos que o reuso ele também é um falso deus porque o reuso ele termina até o momento que você tem problemas de propriedade intelectual por exemplo então técnicas seguras já existem nem tudo precisa ser exposto à internet muitos dos sistemas para não dizer a maioria podem ficar contidos dentro de uma infraestrutura inacessível certo? não existe nenhum problema clássico que precisa as outras pessoas ficarem sabendo o que está acontecendo ali certo? conhecimento para resolver esses problemas ele já existe todos esses problemas já foram pensados as pessoas deram opinião essas opiniões estão disponíveis muitas delas estão escritas em livros livros físicos daqueles que você pega com a mão e você folheia portanto eles vão durar mais do que os computadores e a ferramenta ela não é o problema o problema é o problema a ferramenta ou a linguagem ou a a a a a a coleção de software o sistema operacional ele não é o problema ele não é perfeito mas ele não é o impedimento certo? geralmente o impedimento é atacar o problema e também nem tudo que reúsa é ouro no sentido de que nem tudo que é novidade é bom mas aí né é mais uma questão pessoal né isso é o que eu acho né essa é a coisa que eu acho mais pessoal de todas elas nem tudo que é nem tudo que é novo traz melhoria né então era isso deixar um 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 pouco de opinião e algumas ideias e espero que estraga um pouco de a sobriedade e a simplicidade pra vida de vocês né no meio de tanto estresse que a gente vive hoje chegando sempre no mesmo resultado né é isso aí tchau E aí